Os melhores surfistas nacionais regressaram à ação no Aliança Figueira Pro após mais de 3 meses de paragem. Esta foi a primeira etapa da Liga Mel Surf 2020 e a primeira em todo o mundo após o início da pandemia, o que obrigou a organização a tomar todos os cuidados de segurança. Com poucas ondas no primeiro dia, a competição avançou a ritmo lento num primeiro dia dedicado exclusivamente aos trials e primeira ronda masculina. Apesar de o mar não colaborar no cabo dele, alguns surfistas conseguiram subsair entre os demais, como foi o caso do campeão nacional Miguel Blanco, de Filipe Gervis e ainda Martim Magalhães. O grande destaque deste primeiro dia foi a eliminação de vários candidatos que não se conseguiram adaptar às condições do mar. Marlon Lippe, Goni, Eduardo Fernandes e Francisco Al foram os nomes sonantes a cair, enquanto Frederico Moraes e Vasco Ribeiro conseguiram seguir em frente, mas sem vencer os respectivos hitos. No segundo dia, a organização foi obrigada a levar a prova para o palco alternativo da Praia da Mortinheira, mas o mar tardava em colaborar. Foi realizada apenas a segunda ronda, com os favoritos desta vez a não se deixarem surpreender. Após 5 hits realizados de manhã, só ao final da tarde se completou a ronda, com destaque para a bateria em que Frederico Moraes venceu Vasco Ribeiro com anos a seguirem em frente. Pelo meio, houve ainda lugar a uma sentida homenagem por parte dos surfistas ao malogrado ator Pedro Lima. No dia final, a ondulação chegou finalmente a tempo de um grande espetáculo de surf. Primeiro, ainda na Mortinheira, e depois, ao final do dia, de regresso ao capítulo. De manhã, houve lugar ao arranque da prova feminina, com o campeã Yolanda Hopkins em destaque, enquanto o mar começava a subir cada vez mais. Mas foi na ronda 3 masculina que o nível de surf atingiu um patamar internacional, com o Kikas, Tomás Fernandes, Afonso Antunes e Miguel Blanco a serem alguns dos destaques positivos perante ondas de grande potencial. A prova continuou na Mortinheira até a definição das meias-finais, com algumas surpresas pelo meio, como a eliminação de Miguel Blanco nos quartos final frente a Filipe Xervias ou a de Vasco Ribeiro, ainda na ronda 3. Na hora de todas as decisões, Teresa Bonvalo começou a preliminar a Francisca Vizelco nas meias-finais e depois bateu o Carolina Mendes na final para conquistar a 17ª etapa da carreira na Liga Mel Sur aos 20 anos. Estou super feliz, a melhor maneira de voltar a começar a competição, uma vitória. E pronto, estou super feliz e já estou mais descansada agora. Já do lado masculino, Kikas usou toda a sua experiência para superiorizar a concorrência, vencendo Tomás Fernandes nas meias-finais e o amigo e estudiante em finais, Filipe Xervias, no e-decisivo. É ótimo estar de volta, é ótimo competir e ainda para mais voltar para casa, como a vitória sabe muitíssimo bem. Frederico Moraes e Teresa Bonvalo saíram assim da Figueira da Foz na liderança do ranking nacional e da Aliança Triple Crown, depois de terem sido os vencedores da primeira prova de surf a retomar em todo o mundo. A Liga Mel Surve segue viagem para a Eriçera, onde de 3 a 5 de julho se irá realizar o Aliança Eriçera Pro. Aliança Eriçera Pro. Aliança Eriçera Pro. Aliança Eriçera Pro.